E a Caixa Econômica Federal tem o novo presidente, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Tomou posse nesta quinta-feira prometendo crescimento econômico. Quem vai trazer as informações para a gente está em outro horário, porque está lá em Brasília. E é para lá que a gente vai. Igor Damasceno, olá, Igor, bom dia para você. Traz os detalhes para a gente do que esperar desse novo gestor. Oi, Adriane, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, a cerimônia de posse foi ontem, por volta das nove horas da manhã, no Centro Cultural Caixa Econômica, aqui em Brasília. E foi uma cerimônia lotada de pessoas. Adivinha quem eram essas pessoas que acompanharam essa cerimônia de posse? Isso mesmo, parlamentares do Centrão, confirmando a indicação política de Carlos Vieira para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. A gente sabe que para acomodar mais uma das exigências do Centrão, o presidente Lula demitiu a então presidente da Caixa, Rita Serrano, e acomodou ali Carlos Vieira na presidência de uma das principais estatais brasileiras. A gente já sabia, já tinha dito aqui no Manhã no Ar, que Carlos Vieira era uma indicação política de Arthur Vieira, presidente da Câmara dos Deputados. Isso porque ele é amigo pessoal de Carlos Vieira e o novo presidente da Caixa já trabalhou para o Centrão em épocas da presidente Dilma Rousseff. Pois bem, durante a cerimônia de posse, Carlos Vieira disse que está à disposição do Brasil e da própria Caixa Econômica Federal. Mas ele não descartou a possibilidade de troca de comando nos cargos de confiança da estatal. Isso significa que pode vir mais indicações políticas, mais acomodações políticas dentro do governo federal. Apesar disso, ele jogou panos quentes e elogiou o trabalho de Rita Serrano. Vamos ouvir. Rita foi responsável, Dario, a trazer a empresa, a apresentar resultados recorrentes, coisa que ela não fazia há muitos anos. Dia 14, nós estamos apresentando o balanço da Caixa, e eu já disse ao Conselho, tem que ser feito, ontem na reunião do Conselho, tem que ser feito uma carta de agradecimento à Rita, assinada por todos nós, porque foi a gestão dela que trouxe a empresa de volta a esse patamar que nós queremos que continue existindo. E olha, esse foi o momento perfeito para essa cerimônia de posse presidencial na Caixa Econômica Federal, porque oficializa uma parte do acordo do governo com o Centrão. E por que foi o momento perfeito? Porque a reforma tributária já foi concluída lá no Senado Federal, e o texto já vai para a Câmara dos Deputados. Como o governo tinha feito esse acordo com o Arthur Lira, ele acabou oficializando justamente no momento em que o texto volta para a Câmara dos Deputados, totalmente modificado. Agora, resta saber se o Centrão vai cumprir com a sua parte do acordo e então aprovar a versão que foi aprovada no Senado Federal. Se isso acontecer, então a PEC vai ser promulgada antes mesmo do previsto, antes do fim do ano. A gente vai seguir aguardando, Adriane. Essa declaração de agradecimento à Rita, ela me parece mais ofensiva do que um agradecimento. Porque se exalta o trabalho, o que fez, o patamar que alcançou, mas fala, não, obrigada, mas a gente não vai ficar com você, mesmo você sendo tecnicamente bem avaliada e trazendo bons resultados. Nossos interesses políticos são divergentes, então, nesse momento, tchau. Então, é algo que há um reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele não faz sentido quando se prioriza essas questões políticas. E o Centrão, Igor, a gente sempre fala aqui, ele nunca está satisfeito. Então, pode ser que, até para cumprir o próprio acordo feito por ele, ainda precisa negociar mais. Exatamente. O que a gente observa é que o Centrão está, cada dia mais, avançando, ganhando mais espaço no governo federal. Me arrisco a dizer que o Centrão já está mandando mais do que o próprio presidente Lula, já que todas as negociações, todas as aprovações importantes nesses dez meses de governo precisaram de muita articulação política. Por pouco, o governo não perdeu projetos sociais, por pouco, o governo não perdeu ministérios e tudo isso depois de acordo com o Centrão. Claro que o governo teve que enfiar a mão no bolso, liberar bilhões de reais, demitir pessoas importantes e passar por esse papelão como passou aí na Caixa Econômica Federal. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.